Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Burnley X Sunderlande. Saiba onde assistir ao jogo do campeonato de Izet Burnley e Sunderlande se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h em partida válida pela 39ª rodada da 2ª divisão do campeonato inglês. Burnley lidera o campeonato com 83 pontos. Sunderlande é o 11º com 53 pontos, o jogo será transmitido ao vivo pela SPN 13 Estrela.